Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu estou aqui com o Vilásio Pereira, gerente de Analytics e Cadastro Positivo do SPC Brasil. E vamos tratar aqui das perguntas que vieram para o canal, tudo sobre o Score e tudo sobre o Cadastro Positivo, as novidades que estão chegando aqui referente ao Cadastro Positivo também. Bem, Vilásio, por gentileza, se apresente para a galera do canal. Claro, Leandro. Oi pessoal, eu sou o Vilásio Pereira, gerente de Analytics e Cadastro Positivo do SPC Brasil. Estou disponível aqui para responder as perguntas, tanto do Leandro quanto de vocês. Exatamente, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vilásio, o pessoal mandou para nós aqui para a gente saber o que é o SPC Brasil, então, nesse conceito que tem referente a SPC Score e Cadastro Positivo. O que representa o SPC Brasil? O SPC Brasil é uma plataforma integradora de soluções de crédito, identidade digital e soluções de negócio para nossos clientes associados e para a sociedade. Hoje a gente oferece produtos e serviços que beneficiam toda a sociedade, seja auxiliando as empresas na tomada de decisão, seja fomentando o acesso ao crédito aos consumidores. Legal. Então vamos para a segunda pergunta agora. O que é CDL local? Não sei se vocês sabem, espalhado pelo Brasil todo existem as CDLs. E quando eu falo no canal que vocês têm que procurar os CDLs, é sobre isso que agora o Vilásio vai falar para nós aqui. As CDLs são as câmaras de dirigentes lojistas, são as entidades de classe do varejo, né? E localmente a gente tem uma CDL em cada cidade, praticamente. As CDLs, junto com a FCDL, que é a Federação Estadual, junto com a CNDL, que é a Confederação Nacional, a CDL Jovem e o próprio SPC Brasil formam o Sistema CNDL. Esse Sistema CNDL, hoje, ele é a principal rede de representatividade do varejo nacional. Ele atua institucionalmente, representando cerca de 500 mil empresas. Essas empresas geram cerca de 4,6 milhões de empregos e movimentam na economia cerca de 340 bilhões de reais. Nossa, é grande o negócio mesmo, né? Então, e caso o pessoal queira consultar alguma coisa no CDL, é local. É nessas entidades que eles vão. As CDLs, elas existem em cerca de 2 mil municípios espalhados por todo o território nacional. Tá. Então, quando na cidade não tem um SPC Brasil, por exemplo, eu vou procurar um CDL, seria isso? O SPC Brasil e o CDL estão dentro desse sistema CNDL. Então, quando você diz, vou procurar o SPC, na verdade, você está procurando a própria CDL. CDL. As duas coisas são as mesmas. Ah, tá certo. Então, estamos entendendo aí. Vamos acompanhar que vocês vão chegar num consenso aqui junto com o canal, tá certo? Qual é o percentual da população negativado hoje no SPC no Brasil? Hoje, a gente tem cerca de 62 milhões de consumidores negativados. Isso representa 41% da população adulta. Meu Deus do céu. É bastante gente. Quase metade da população está negativada. Sim, sim. Gente do céu. Esses números vieram baseados a qual período? Esses números, eles já estão nesse volume de cerca de 60, 63 milhões. Já faz um ou dois anos, né? Ele permanece nesse volume já faz um bom tempo. Nossa, é muita coisa, né gente? Mas vamos que vamos, né? Quais os produtos do SPC Brasil nós temos hoje para ofertar? Hoje o SPC Brasil, ele trabalha com produtos que são desde os produtos que a gente chama de birô de crédito. É a famosa consulta de restrição. É o nosso score que a gente vai falar um pouquinho mais. Produtos que vão auxiliar as empresas na tomada de decisão, se eu vou dar ou não crédito. Mas além disso, a gente tem produtos, por exemplo, o certificado digital, que auxilia numa identificação de CPFs ou de empresas. E também, dentro dessa nossa rede de CDLs, a gente consegue atender nossos associados, as empresas, os varejos, com soluções que podem facilitar o dia a dia deles, seja em conciliação de contas, da maquininha do cartão, seja em trabalhar melhor as notas fiscais, ter um controle melhor das notas fiscais, a gente trabalha a educação financeira. Então, a gente tem uma gama de produtos aqui no SPC Brasil. Tem algum aplicativo ou algum produto de monitoramento do CPF da pessoa? Sim, a gente possui produtos para o consumidor, onde ele pode se cadastrar e recebe notificações de se ele foi consultado ou não, quantas consultas teve na última semana, se aconteceu de ele ser inserido na base de negativados. E o próprio consumidor consegue, através das nossas CDLs, comparecendo ao balcão de uma das CDLs, ele consegue também fazer algumas consultas. Legal. Tudo isso ele pode ver pelo site? Tem algumas coisas que ele pode verificar pelo site e tem outras que ele consegue ver no balcão da CDL local dele. Lá na CDL local ele vai ter um atendimento, onde ele vai participar por uma jornada do consumidor que a gente chama, onde ele vai ter acesso a ver, conferir seus dados cadastrais, conferir como que está a questão da restrição, se tem ou não, quantas consultas foram feitas. O próprio SCORE é disponibilizado para ele no balcão da entidade. Legal. Mais uma para vocês aprenderem aí, para a gente ficar atentos de como fazer para consultar o SPC Brasil. Está certo? Vilásio, o SPC Brasil tem SCORE? Se sim, onde que eu consulto? Isso é uma pergunta que veio de Arnaldo para nós aqui. Sim, temos SCORE. Na verdade, vou aproveitar até a pergunta para explicar um pouco melhor o SCORE. Hoje, o que a gente chama de SCORE é nada mais do que uma pontuação, uma nota que a gente dá para os consumidores. Essa nota, ela diz para a gente, traduz para a gente a probabilidade de inadimplência que esse consumidor pode ter ao tomar um crédito. Também temos SCORE que podem prever a probabilidade de recuperação de um crédito. Então, a gente tem o SCORE de crédito, que é usado para concessão de crédito. A gente tem o SCORE de recuperação de dívidas, que é usado para avaliar se a probabilidade de ele me pagar ou não aquela dívida que ele já está devendo. A gente tem SCORE, onde a gente consegue ter uma inferência da renda do consumidor. Então, a partir de determinadas informações, eu consigo também fazer uma inferência de renda. Que legal, hein? O SCORE de crédito, que eu acho que é o mais interessante aqui da gente falar, ele é construído através de modelos estatísticos, muito ferramental que a gente usa aqui. Mas a gente leva em consideração, a matéria-prima dele são os dados, as bases de dados. Hoje, a gente tem a base de restrições, onde a gente leva em consideração quantas restrições o consumidor tem, ou se a restrição é do passado, se ela é muito antiga, se ela é muito nova, quanto tempo ele passou negativado, valores. A gente também analisa a base de consultas, quantas consultas ele teve, se é muito recente, se é muito lá atrás, isso também entra. Dados cadastrais, a idade, a renda, a questão da região onde ele mora. Tudo isso pontua no SCORE? Tudo isso entra no liquidificador do SCORE. É traduzido numa pontuação, que geralmente varia de zero a mil, e através dessa pontuação é que o consumidor tem acesso ao crédito nas diversas empresas que concedem, seja um cartão de crédito, seja uma compra a prazo no varejo. Então, diversas empresas utilizam o SCORE no processo de concessão de crédito. Mas não significa que o SCORE, por exemplo, de zero a mil, que, por exemplo, o SPC Brasil pontuou, que a empresa é obrigada a dar o crédito mesmo com o SCORE dando bom? Não. O SCORE, essa ferramenta que o SPC Brasil disponibiliza, ela tem essa característica de prever a chance de ele não pagar ou não, mas a política de crédito que a gente chama, que é toda análise de crédito, com todos os procedimentos, ele fica a cargo das empresas credoras. São essas empresas que detêm a decisão final de aprovar ou não o crédito. Ok. Por isso que eu falo pra vocês no canal que o SCORE é importante, sim, pra análise, mas a decisão final de dar o crédito ou não é da empresa que você está pedindo o crédito. Tá certo? Vilásio, o pessoal que me pergunta se a consulta é paga, qual o site pra fazer as consultas? A consulta do SCORE hoje, no SPC Brasil, ela fica disponível no balcão das CDLs locais, ela é gratuita, ele pode acessar o seu SCORE, e a gente tem o app do consumidor, que foi inclusive recém lançado. Muito bom, fizemos um vídeo sobre ele no canal, viu? Esse app do consumidor, né, ele foi lançado recentemente, então tá passando por todo um processo de evolução, a gente tá fazendo várias melhorias, e uma delas é a disponibilização do SCORE, que em breve a gente vai implementar também. Que legal, vai ser muito bom, né, porque eu tenho o aplicativo do consumidor do SPC Brasil, eu adorei, né, ele mostra, quando você não tá negativado, ele mostra umas estrelinhas, né, fica piscando o troféuzinho, achei maravilhoso, o pessoal gostou também. E tudo na palma da sua mão. Na palma da mão, e de graça, viu, gente? Tá no aplicativo, você baixa ele, totalmente gratuito. Possui cadastro positivo, o SPC Brasil, e onde consulta o cadastro? Também o CDL local. Isso, essa pergunta é excelente, porque a gente, durante esse ano de 2019, a gente tá passando por diversos marcos aí do cadastro positivo. O cadastro positivo, ele já existe no Brasil, né, há bastante tempo, desde 2013. O que acontece é que, este ano, a legislação vai mudar, né, a gente vai ter uma mudança de, para eu entrar no cadastro positivo, antes eu precisava aderir, é o opt-in. Agora, a partir de julho, quando a lei entrar em vigor, todos nós, consumidores, estaremos automaticamente incluídos no cadastro positivo. E aí, voltando lá no SCO, que eu tinha exemplificado, com o cadastro positivo, além das informações de histórico de restritivos, consultas e cadastral, eu vou ter o histórico de pagamento do consumidor. Então, quando a gente olhar um SCO de crédito, por exemplo, eu vou ter a possibilidade de analisar a história daquele consumidor, pontos bons, pontos ruins, né, mas toda a história dele, não só a parcial, não só a parte ruim. A analogia que a gente faz é com uma prova, né, você tem várias questões na prova, e o cadastro negativo, você tirava a nota lá, apenas vendo as questões que estavam erradas, as negativas. Com o cadastro positivo, de fato, você constrói a nota vendo todas as questões, as que foram respondidas corretamente e as que foram respondidas incorretamente. Então, consumidores que têm um perfil de bom pagador, ou seja, acertaram a maior parte das questões, vão ter uma nota de crédito melhor. Consumidores que falharam ali em algumas questões, né, mais recorrentemente, com vários atrasos e tudo, esses caras vão ter uma nota de crédito pior. Isso que vale para a jurídica também não? Também, o cadastro positivo, ele também vale para a pessoa jurídica. Então, da mesma forma que hoje a gente tem uma nota de crédito para a pessoa jurídica, olhando só o negativo, com o cadastro positivo, a gente vai passar a ter essa visão mais ampla e construir uma nota de escola mais justa também para a pessoa jurídica. Legal, que bom. Maravilhosa pergunta e resposta que foi dada pelo Vilasio aqui para a gente, né? Quais as contas que busca o positivo? Então, o pessoal fala muito que só entra água, luz, telefone e PTU. Quais são realmente as contas que hoje o positivo vai trazer, Vilasio? Isso é muito interessante também, até para a gente desmitificar o que entra e o que não entra, né? Então, hoje no cadastro positivo, a gente está falando do histórico de pagamento de obrigações do consumidor. Então, a gente está falando do histórico de faturas, se ele pagou em dia, se ele teve atraso, o histórico de um crédito parcelado, mas também a gente está falando do histórico de pagamento de conta de luz, conta de água, telefonia, o que ele fez de compra no varejo, se ele fez a prazo, é um crédito concedido. Então, esse histórico também entra. Isso vai entrar a partir de agora? Na verdade, o cadastro positivo já prevê todo esse tipo de informação e na nova lei, o que vai ser expandido vai ser que a totalidade dos consumidores vai ser incluída automaticamente e não só, mas aqueles que pediram para aderir no passado. E o que não entra no cadastro positivo? Não entra, por exemplo, a compra. Então, por exemplo, eu tenho faturas de cartão de crédito. No cadastro positivo, o que interessa é o valor daquela fatura, a data de vencimento e a data de pagamento. Para o cadastro positivo, não interessa o que ele comprou naquela fatura. Se ele fez um parcelamento no varejo, não interessa se foi uma geladeira, se foi um fogão, o que me interessa é se dentro daquele plano de pagamento, daquele parcelamento, ele cumpriu com as suas obrigações em dia ou não. A nota fiscal paulista entra? Não, a nota fiscal paulista é gerida pela Secretaria da Fazenda de São Paulo e é um tipo de informação que, de fato, a gente não usa nos nossos escolas de crédito. A gente busca, de fato, informações que tenham a ver com a concessão de crédito. Então, quando a gente fala de histórico de pagamentos, isso tem tudo a ver com eu tentar prever como ele vai pagar no futuro. Então, quer informação melhor para prever como ele vai pagar ou não do que olhar para trás e ver como que foi o comportamento de pagamento dele? Então, o cadastro positivo vai ajudar bastante. Eu falo muito para o pessoal aqui no canal que compra à vista e não entra em score porque qual é o risco que você vai causar compra à vista? Sem nenhum. Colocar um CPF no supermercado, na nota fiscal, vai ajudar o quê? Nada, porque você não tem risco nenhum, né? Então, por isso que não entra esses dados no positivo, não é isso, Vilasio? É isso. Tá certo? Gente, que boa explanação que foi dada aqui sobre essa parte aí que o Vilasio deu para a gente. Eu adorei aqui, tem de tudo. Não sei se vocês conseguiram, mas eu acho que está muito bem claro para nós, tá certo? Comprar a prazo ajuda a melhorar o score? Agora, as questões de produto específico, uma compra a prazo, um cartão de crédito. O que ajuda ou não a melhorar a score é, de fato, o seu comportamento de pagamento. Então, eu faço muitas compras a prazo, fico acumulando várias parcelas. Mas, se esse acúmulo de parcelas não caracteriza um superendividamento, atraso em alguma delas, isso não vai prejudicar o seu score. Inclusive, se, de fato, você conseguir fazer muitos parcelamentos e arcar com aqueles parcelamentos, não só a sua nota vai ser ok, como a sua renda presumida, por exemplo, vai ser alta. Por quê? Porque a gente vai avaliar que aquela capacidade de pagamento sua é alta, você consegue arcar com várias parcelas de R$100, R$200, R$300 ao mês, ou seja, você tem uma capacidade de pagamento alta, tudo em dia, tudo pago em dia. Então, tanto o score de crédito quanto a renda presumida vão ficar ok. É claro que se você começa a se enrolar, entra naquela bola de neve, você vai começar a atrasar uma parcela aqui e outra acolá. Nesses casos, aí vem a educação financeira, né? A gente tem que evitar o superendividamento. Crédito consciente, só arcar com aquelas dívidas que, de fato, você vai conseguir pagar no mês. Muito bom. Vilásio, vem uma pergunta aqui. Minha dívida vence no feriado, ou no sábado, ou no domingo. O score penaliza as pessoas que não pagam antecipado, porque venceu no feriado, no sábado e domingo, só vou pagar, por exemplo, uma segunda-feira? Eu perco pontos por isso? Essa pergunta é muito interessante. Essa dúvida já surgiu antes, eu já tinha ouvido. De fato, a data de vencimento, às vezes, pode cair no sábado e no domingo. Carnaval é o exemplo clássico, né? Que aí passa quase cinco dias para processar o pagamento. Os bancos nem abrem, né? Isso. Então, geralmente, como que a gente trabalha na modelagem estatística do score para esse tipo de situação? O pagamento em dia, o pagamento no vencimento, ou um pagamento até cinco dias, sete dias, ele é tratado praticamente da mesma forma, dentro da modelagem do score. Por quê? Porque a gente consegue identificar, dentro dessa base, no histórico, que pessoas que têm um comportamento de pagar um pouquinho de atraso ou situações desse tipo, onde fica marcada uma data um pouquinho atrasada, eles têm o mesmo comportamento de pagamento lá na frente de caras que pagaram em dia. A diferença é muito pouca. Em compensação, se o atraso é mais longo, 15 dias, 20, 30 dias, aí ele já começa a penalizar, sim, o score. Tá certo. Então, respondido para você essa pergunta, que era a dúvida aqui no canal, em peso, né? Quais empresas consultam o SPC Brasil? Hoje, o SPC Brasil, ele presta serviço, né? A amplitude dele é muito grande. A gente tem empresas, desde bancos, que concedem crédito, fintechs, instituições financeiras de menor porte, cooperativas, mas a gente também tem empresas de telefonia, empresas de água, de luz. Por quê? Porque a gente tem o produto também de negativação. Então, essas empresas, né, ao identificar algum consumidor que tem um atraso, elas inserem o nome aqui dentro do SPC. Então, a gente presta serviço, de fato, para empresas de todos os ramos, de todos os segmentos, de todos os portos, né? A gente atua localmente, graças à nossa rede de relacionamentos, as CDLs, muito fortemente. Então, temos clientes tanto de grande porte, grandes bancos, grandes varejistas, e até varejistas locais. Legal. Bem democrático. Chique. Show de bola. Que bom, né, gente? E usar cheque, ele melhora ou piora o score? A questão do cheque, ela entra muito no... Se você vai... Se você atrasa ou não. Se você tem saldo ou não para compensar o cheque, né? O uso, se você usa muito ou não, é indiferente desde que o cheque seja compensado, né? Você não entre lá no cadastro de cheque sem fundos, né? Porque aí, se você entrar no cadastro de cheque sem fundos, o famoso CCF, isso sim vai contribuir para diminuir sua nota de score, ou até mesmo você fica com a marcação de cliente restrito, né? Seria a negativação. Agora, usar em si, ele soltar o cheque, isso não melhora o meu score? Se eu soltar o cheque em si... Não influencia, nem para melhorar, nem para piorar o score. A não ser que se atrasa. Se atrasa, tá. Usar o limite do cartão emergencial diminui meu score? Essa questão é parecida com aquela dos vários parcelamentos. Quando você usa o limite emergencial do cartão de crédito, pode estar havendo uma tendência de endividamento. Então, é claro que, se você tem um aumento do seu endividamento, isso pode financiar a escola. Olha, essa pessoa, esse consumidor, ele está com uma tendência de aumento do endividamento, né? Mas, se ele tem capacidade de pagamento, e se, ao passar esse novo patamar de endividamento, ele continua arcando com a sua fatura em dia, pagando o total da fatura, isso tende a se estabilizar e vai ocorrer o mesmo fenômeno lá dos vários parcelamentos. O score dele não sofre influência e a renda presumida até aumenta, porque a capacidade de pagamento dele aumenta. O problema é o endividamento, como eu falei. Uma tendência dessa de aumento no uso do cartão pode gerar uma bola de neve e a gente sabe que no cartão de crédito os juros são bem altos. Mesmo que você pague o mínimo, você tem que ter muito cuidado. Você pagou o mínimo, continua em dia, mas os juros que no cartão de crédito são bem altos podem fazer com que a sua dívida cresça e aí, de fato, sua capacidade de pagamento não seja suficiente para ficar com aquilo. E a gente sabe, atraso vai influenciar na escola. Tá certo. Completei 18 anos, eu já tenho um score? Sim. A partir do momento que você completa 18 anos, passa a compor a população adulta, você já fica elegível a ter um score, a ser calculado pelo score e também participar do processo de análise de crédito. O que geralmente acontece com pessoas bem jovens é que elas têm pouco histórico. Então, mesmo à luz do cadastro positivo, a pessoa vai ter poucas contas no nome ou nenhuma contas no nome, não vai ter ainda tido uma experiência de crédito, com cartão de crédito ou com crediário. Então, quanto menos informação essa pessoa jovem tiver, mais difícil é calcular o score dela. E quando a gente tem poucas informações, a tendência é que o score, a metodologia estatística, jogue ele para um score mais baixo. E à medida que ele vai se transacionando, construindo, por exemplo, o histórico dele do cadastro positivo, ele vai obtendo um score mais justo. Se ele tem um comportamento de bom pagador, um score mais alto. Se ele atrasa bastante, aí o score é penalizado. Essa dinâmica que eu acabei de explicar, ela é muito parecida com o que acontece, por exemplo, em outros países nos Estados Unidos, onde a cultura do score já está bem disseminada, lá o cadastro positivo já está bem maduro. Quando você vem do Brasil, por exemplo, e vai morar nos Estados Unidos, você passa por um fenômeno semelhante. Você não tem histórico de crédito lá. Então, a sua nota de score fica mais baixa. E aí você tem que ir construindo o seu histórico de crédito para ir ser conseguindo uma nota de score mais alta. Legal, boa. Muito boa explicação também. Vocês me perguntam muito isso, né? Por que eu tenho 18 anos, meu nome nunca foi para a SPC, e eu não consigo crédito? O Vilásio respondeu aí para a gente, tá bom? Dei um cartão adicional para minha esposa e meu filho. De quem vai ser o score? E os adicionais vão usar um cartão adicional que está atrelado ao meu titular. Quem que ganha o score? Os dependentes ou o titular? No caso de cartão de crédito, que tem essa característica de ter dependentes, cartões adicionais, o risco do cartão é sempre do titular. Então, as informações, por exemplo, de negativação, quando vem para a SPC Brasil, é só o titular. Só o titular. Os adicionais não são negativados. No cadastro positivo, a dinâmica é semelhante. A gente vai ter informação do titular. Então, aquelas faturas, com aqueles vencimentos, aqueles valores, aqueles pagamentos e seus valores de pagamento, a gente vai associar ao titular. Isso. O que acontece, às vezes, é que os adicionais não são dependentes, né? E sim, por exemplo, você empresta o cartão. Isso acontece. Isso acontece em algumas famílias, né? A pessoa é titulada o cartão de crédito, ela acaba tirando adicionais para emprestar cartões para as outras. E aí, no final, todo mundo faz uma vaquinha. E paga. E paga. A gente, de fato, não tem como diferenciar se ele é um adicional que é um dependente, de fato, do titular ou se é essa vaquinha. Mas, em ambos os casos, é o titular. É o titular que vai ganhar os pontos. Vai ganhar os pontos. Ou perder os pontos. Está certo? Usar cartão de crédito, diminuir os pontos? O uso do cartão de crédito cai na mesma situação lá do limite emergencial e no parcelamento. Você ter um cartão de crédito, usá-lo de forma consciente, pagando em dia, entrando pouco no rotativo, isso é uma característica de bom pagador e você vai ganhar pontos. Uma tendência de endividamento, no momento em que você estiver tendo essa tendência, esse aumento de endividamento, ele pode influenciar, baixar um pouquinho os pontos, mas se você estiver pagando em dia, seu score retoma. Você ter vários cartões. Nossa, eu tenho vários cartões. É uma pergunta que vai entrar aqui. É uma pergunta lá na frente. Se tiver cinco cartões ou mais, ou cinco contacorrentes ou mais, mexe também. E o engraçado é que a gente imagina, nossa, o cara tem cinco cartões. A gente acha que é o pessoal que tem alta renda. Não. Cartões de loja, por exemplo, de varejo, às vezes você consegue pegar o cartão da loja A, B e C. E, de fato, tem dentro da carteira vários cartões. O importante aqui é a educação financeira. Você tem que ter consciência de que, mesmo que você tenha lá, mas eu tenho capacidade de pagamento de mil reais por mês, eu consigo pagar uma fatura de mil reais por mês. Ok, mas se você tiver cinco cartões de mil reais e começar a usar todos esses limites, você vai se enrolar. Então, aí o consumo consciente é muito importante, a educação financeira. Você pode ter cinco cartões, você pode, mas você tem que manter o seu controle de gasto. Por quê? Porque ao longo do mês vai vencendo cada um desses cartões e você vai ter que arcar com os pagamentos. Se você deixar um ou outro aberto, isso vai pontuar negativamente a sua nota de escolha. Tá ótimo. Gente, essa é a primeira parte das perguntas e respostas aqui no SPC Brasil e teremos agora o segundo vídeo, parte 2, desvendando o score do SPC Brasil e desvendando o cadastro positivo aqui no SPC Brasil. Tá certo? Até o próximo vídeo. Fique com Deus.